Vamos falar sobre o assassinato de quatro pessoas da mesma família no município de Matinha. O repórter João Carvalho Júnior tem outras informações. Os homicídios ocorridos no povoado São Raimundo, na cidade de Matinha, estou com o delegado Augusto Barros, subdelegado geral, que vai falar com a gente sobre isso. O que tem de novidade do caso, delegado? Basicamente, as novidades são as informações de que, de fato, o autor desses crimes estava em companhia de outra pessoa e foi avistado, assim, em um bar da cidade. Então, em relação a isso, nós temos desenvolvido outras diligências, tentando buscar firmar a autoria e buscar a identificação e localização dessa pessoa. Além do que, em uma outra linha, nós também estamos trabalhando a identificação das pessoas que participaram do linchamento. Uma vez que esse tipo de comportamento, apesar de ser um reflexo da própria comunidade, do sentimento da comunidade em relação a um ato tão hediondo, não pode ser estimulado pelo poder público. Nós vamos ter que iniciar uma investigação para tentar identificar quem, de fato, participou do linchamento. Em relação às duas crianças que sobreviveram? Nós temos uma criança cujas informes levam a crer que está fora de perigo, pois já teria se deslocado, seria se deslocada para a enfermaria, e outra que ainda está em situação muito grave na UTI. Então, nós temos aí várias mortes confirmadas, nós temos, inclusive, de outra criança, temos adultos mortos e temos essas duas crianças que ainda inspiram muitos cuidados. Então, em relação a esse tipo de... isso não agrava mais a situação, porque, afinal de contas, o autor está morto, mas isso, certamente, caso nós possamos confirmar a presença e participação de outro indivíduo, toda essa responsabilidade, nessa coparticipação, também será atribuída a esse segundo indivíduo. Ok, obrigado, delegado. Lembrando que, além do autor dos crimes, identificado como Genilso Gomes Nunes, de 40 anos, também foram mortos o pai da ex-companheira dele, identificada como Adriana dos Santos Nascimentos, uma irmã dela, a mãe também da ex-companheira do Genilso, e um dos filhos da Adriana. Voltamos aos estudos. Tchau, tchau. Obrigado.